Transcrição e Legendas Pedro Negri Se é difícil viver só Sozinho eu me faço funcionar Ignorei a falta e Virei o olho e me despedi Difícil era ver estar Indo embora pra não mais voltar Lá onde o sol Vou, eu vou estar Antes do céu cair Pra te encontrar E essa noite não tem fim Já não sei o que será de mim Se a estrada mostra a direção Eu mais pareço estar encontrando O resto agora é só fugir E para onde ninguém cabe Se tudo já vai acabar Não tem motivo mais pra te amar E sobre o seu olhar Eu já me vi assim Não soube mais ganhar Nem desfazer de mim Não volta nunca mais Que é sempre o coração Que escolhe a rota Não vai mais ser você Aonde o sol for Eu vou estar Antes do céu cair a luz Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar Aonde o sol for Eu vou estar Antes do céu cair Já sei por trás Valeu! Valeu, gente! Muito obrigada a vocês e a todos que assistiram